A leitura de vida é um mais do contrário, porque tem uma leitura de vida mais do contrário, porque vem na luta do povo. Porque é a origem do mundo da cidade, não importa se faz um lugar, se esquece do pouco lado da cidade e tal. Mas é uma leitura de um professor de Santa Catarina, que eu me lembro aqui, eu olhei bem quando a noite do senhor, que eu tenho que fazer exatamente o contrário, lá é o outro, com a leitura de vida, que eu tenho que ver no ar. Embora eu tenho que ver no ar, mas eu tenho que ver no seu local de água. Eu tenho a atenção para que eu tivesse comparado com o que eu tenho que ver no ar. A maioria dele está com a esquerda. E mais parece que ela vai procurar o leitura de um ano, e eu vou acabar com o leitura de um ano. Não é possível isso? E mais parece que a construção, a construção, que é assim, que vai gerar a construção, a construção e a construção. É, a construção disso. Algumas pessoas têm que ter usado a possibilidade de crescimento, mais três, talvez mais. Belice! Seminário, não precisa. Ah, eu tenho que ser um pouquinho. Eu sou um pouquinho até o senhor, por mim, eu sou de ser um abbiamo, colaborador do senhor, para fazer as coisas que nós fizemos, quer ficar um pouquinho lá? Quer assistir um pouquinho? Sim, é! É, eu sou um homem de todos que eu tenho, que me vieram, então, está lá no memorial vi alguns estudantes. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para depois você responder durante o debate, essa sua menção, essa sua menção do budismo em alguns estudantes, entendeu, Rafael? Obrigado.